Bom pessoal, o primeiro passo para quem está começando para criar a sua página de captura e a entrega da sua isca digital, você vai precisar registrar uma hospedagem e vai precisar também registrar um domínio, certo? Se você já tem isso ainda, dentro da sua própria hospedagem, do seu próprio domínio, você vai precisar simplesmente fazer a instalação de uma empresa inicialmente. Se você não tem isso ainda, você vai seguir aqui nessa aula que a gente vai mostrar para você como é que pode ser feito, tá bom? A gente vai primeiro acessar um site chamado Hostilha. Esse Hostilha, eu já gravei uma aula falando sobre isso, tem nosso curso Empresa Online, que é um site de hospedagem gratuitamente, tá bom? Aqui você vai poder se cadastrar, preencher os seus dados e criar uma conta sobre uma conta de hospedagem gratuitamente. Ela fica pronta em instantes, tá bom? E já vai estar funcionando para você, certo? Você vem aqui, a hospedagem gratuita, peça agora, abre a sua conta, aqui você vai informar o seu nome, no caso, meu amor e-mail, eu vou usar o e-mail aulas, que a gente já ouviu, a senha, E o código aqui, e o código aqui, e o código que ele pede para que seja informado. O marco aqui concorda. Então, pessoal, depois que você enviar, clicar em enviar naquele botão lá que você confirmou, que você se cadastrou, preencheu os seus dados, a Hostilha vai enviar um e-mail para você, e nesse e-mail que ele te enviar, vai ter um link de confirmação da sua conta. Você vai precisar, antes de fazer qualquer coisa, você vai conseguir se logar, sim, inicialmente, mas antes de fazer qualquer coisa, você vai precisar ir lá no teu e-mail e clicar no link de confirmação. Feito isso, depois de clicar no link de confirmação, você vai poder logar no teu painel, certo? A gente não vai fazer esse passo, porque eu já tenho uma conta que a gente já utilizou na aula anterior, e a gente vai usar essa mesma conta para prosseguir. Mas é bem simples, padrão. Então, vai no teu e-mail, clica no link de confirmação, a tua conta vai estar 100% ativa para você criar servidores, tá bom? Inicialmente, você vai acessar o endereço cpanel.hostinger.com.br.auth e vai informar os seus dados de acesso, se quiser colocar para lembrar, e clicar em login. Depois de clicar para executar o login, ele vai te mostrar o papai inicial, com os hosts e as informações que você já tem. Inicialmente, a gente não tem nenhuma, a gente vai clicar em new host, faça desse mesmo maneira, você vai selecionar a opção gratuita, ordem. Então, a gente está selecionando a opção gratuita, certo? Então, eu vou selecionar aqui, você tem a opção de colocar um domínio, se você já tiver um domínio que você pagou por ele, o domínio, para quem não sabe, é o www.nombosempreza.br. Você usa ele. Se você não quiser, você pode usar o sobdomínio da atua da própria host, certo? Eu vou colocar aqui, curso de quadras de captura. Vou colocar um nome bem grande, isso é isso, para que o que faça para as pessoas que querem acessar? Eu vou colocar uma senha, e vou clicar em continuar. Nesse momento, ele está fazendo a criação do nosso site, certo? Eu vou colocar aqui que eu não sou um robô, vou pedir para ele inicializar. Com essa conta gratuita aqui, você tem a opção de criar até dois, duas contas de e-mail, tá bom? A gente vai criar uma delas, para poder seguir aqui no nosso grupo. Então, a gente já tem aqui, ele está mostrando que está pendente, e depois, ativo. Você vai clicar aqui, em auto-installer. Nesse auto-installer, nós vamos escolher, você vai dar um ctrl-f aqui na tua tela, como será assim, e vai digitar Wordpress. Se você estiver usando o Chrome, ou o Firefox, todos funcionam esse mesmo comandos. Vou selecionar aqui Wordpress, para fazer a instalação. Vou selecionar o idioma aqui, digitei, português, brasileiro, português. Meu usuário de administrador vai ser Alves, e a minha senha de administrador. Pronto, o website título, o título do teu site, o meu vai ser curso, imagina, sim, e, por aí. Só confirmar aqui, só dar uma confirmada. Com certeza, se esse p é mudo, ou se esse p é currido, é isso mesmo. Curso, páginas de captura. Então, a gente vai falar que aqui também, é um slogan, certo? Se você tiver alguma coisa desse tipo, você clica em instalar. Isso a gente não vai utilizar, basicamente, porque no nosso caso, a gente está criando apenas páginas de captura. Bom, esse vai ser uma instalação específica para isso, certo? Não necessariamente para a criação de sites de coisas do tipo. Vamos fazer uma página de captura. Então, eu recebi um e-mail aqui, certo? Dizendo que a conta não se vai ativar, as informações. Teve algumas falhas no e-mail que eles me mandaram, com relação aos dados da conta. Você pode ver que veio o host host, o nome dele, pelas informações. Mas, ok, a gente pode depois ver isso com eles. O WordPress está sendo instalado, aqui em progresso. Quando o WordPress for instalado, eles vão mandar para a gente um e-mail também. Acredito que esse erro que ele deu aqui foi por conta do meu próprio cliente de e-mail. Se você estiver recebendo um e-mail aí no seu Gmail, provavelmente isso daqui não vai dar problema, certo? Vou continuar aqui. E pronto. Recebi um e-mail. Este é o e-mail automático. É autostado para cancelar o recebimento aqui. O informante foi instalado no WordPress. Este é o link para acessar o nosso site. E este é o link para acessar a página de administração do nosso site, ok? Eu vou informar o meu usuário e a senha que eu cadastrei, certo? Pronto. Nós temos aqui a página inicial que ele direciona, é o Clash. A gente não vai mexer nisso inicialmente. Pode clicar em qualquer lugar, certo? Inicialmente nós vamos realizar as atualizações necessárias de segurança, certo? Saiam algumas versões novas do WordPress e a gente precisa atualizar o nosso site para que ele fique aí, pelo menos na última versão do WordPress, para que a gente não tenha problemas aí com o nosso site, certo? De segurança, coisas desse tipo. Você vai vir aqui em Plugins, marco aqui e clico em atualizar Plugins. A ferramenta vai automaticamente se conectar com a página de Plugins e realizar essa atualização automaticamente. Pronto. Ele fez as atualizações. A gente clica de novo nessa bolinha aqui em cima, que ainda aparece o número 4 e aqui a gente vai continuar com o nosso processo, certo? Seleciona aqui, ó. Vamos atualizar logo o WordPress. O WordPress está na versão 4.2. Aqui a nossa versão está na antiga, então você vai clicar aqui em atualizar agora. Essa atualização demora um pouco mais. Então, a gente vai aguardar um pouquinho mais. Pronto. Depois o WordPress atualizado, aqui na versão mais recente, você vai clicar aqui e a gente vai atualizar esses temas que são padrões que já vem instalados no WordPress. Estamos aqui em Fortaleza. Quintíssima hora desce. Estou vendo que eu vou dar agora. Temas instalados. E atualizados. Então, o nosso próximo passo, a partir daqui, é instalar o Plugin, certo? Isso a gente vai ver na próxima aula como é que a gente vai fazer, tá bom? Vou ficando por aqui, encerrando. E na próxima aula você vai ver como é que a gente vai aí começar a fazer o nosso participativo, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.